Nós já vamos começar, vamos colocar fogo aqui na boca do dragão, igual diz o cowboy lá. Pra nós iniciar aqui o nosso rango de hoje. Opa! É isso aí! Pegou fogo, gente? Então vamos lá. Bota aqui o discão. Deixa eu puxar um pouquinho pra lá. Isso. Tá aqui o discão de arado, deixa ele aquecer um pouquinho. E vai ser contra filé no disco de arado, mas tem um monte de tranqueira que vai junto. Ó! Cheiro verde. Pimentão vermelho, verde, amarelo. Cebola. Frango, né? Picadinho. Beco, alho. Linguiça calabresa e azeitona. Eita! Sem caroço. Será que vai ficar bom, gente? Sem falar aquele belo fio de azeite, né? Azeite e pimenta do reino. Olha aqui. Que chique que vai ficar, hein, minha gente? Ó! Vamos iniciar então. Vamos começar o fritamento do negócio aqui. Aê, larilha! Acabou demais, ó! Aí nós já vamos começar aqui com os pimentões, né? Ó! Vamos jogar tudo aqui. E já começou a chiar, hein? Ó, chadão! Ó! Linguiça calabresa. Beco e alho. Frango picadinho. E aqui nós temos cebola picada, ok? E aqui nós temos a famosa azeitona, tá? E tá cheando, hein? O frango nós deixa um pouquinho do lado aqui, ó! Pra ele dar um fritamento legal. E os outros aqui, vamos que vamos, ó! Já encheu o tachão, gente! Tudo batido aí. Agora primeiro o reino. É tudo a gosto, viu, gente? Vai ficar, né? Tudo a gosto. Vamos colocar um pouquinho só de sal de parrilha defumado. Um pouquinho só de sal de parrilha defumado. O que vai acontecer, pessoal? Daqui a pouquinho isso aqui já tá quase pronto. Eu vou colocar esses bifão de contrafilé do lado. Pra fritar junto com eles. E depois nós vamos, que o bife estiver pronto, nós vamos colocar o arroz que já está aqui pronto. E aí nós misturamos tudo e... Chape. Chape nele. Essa frase não é minha, tá? Tô usando, mas não é minha. Depois do arroz colocado vai ainda o cheiro verde. Tá? Está aqui o cheiro verde. Não podemos esquecer do cheiro verde. Vamos falar mais uma vez dos nossos patrocinadores. Né? E por o das carnes Monte Alegre, que é o nosso patrocínio que fornece as nossas carnes. O toque final. Está aqui, ó. É especializado em vidro gesso e ajuda a nós aqui no nosso canal. Dez também. Um abraço aí pro pessoal do toque final. Tá bom? RF Soluções Gourmet, que nós temos aqui. Equipamentos pra churrasqueira sobre medida, todo em aço inox. Ok? E hoje tem mais dois patrocínios que estão nos ajudando aqui. Um é a Construçosa, Construções e Reformas. E temos também aqui, enxovar a coisa de casa. Olha, minha gente. Não vou pôr muito não, pra não ficar muito forte. Tá? Ó. Mão na massa, tá? Olha aqui. E agora, ó. Ó o chiado. Agora, gente, o que que vai acontecer? Vai começar a fritar e a gordurinha da carne vai soltando e nós vamos misturando com isso aqui, ó. Tá? Pra depois, né, misturar tudo no arroz. Fôr o arroz agora. Só lembrando, gente, que eu não tenho muita intimidade em fazer arroz, né? Muita não, não tem a intimidade. Tá? Então o arroz eu já contratei alguém que vem pronto, tá? Olha aqui, ó. O arroz que eu fiz, ó. Tá? O arroz que eu fiz aqui, Construção. Eu, ó. Eu. Isso aqui agora. Vai tudo aqui junto com isso. E agora aqui, ó. Vai vir aqui em cima. Isso aqui, ó. Ó. Ó, cachorro. Ó. E agora, fica difícil. Dá pra mexer, gente. Olha aqui. Agora eu vou pôr esses bifons aqui em cima. Ó. Olha aqui, ó. O que vocês acham aí? Quem gostou, dá um joinha aí. Está prontinho, minha gente. Quem gostou, deixa o joinha pra nós aí. Olha, gente. O primeiro a gente oferece pra esposa. Ó. Eita. Sinto muito, mas vocês vão ter que me dar licença agora, ó. Hum. Ficou bom? Ficou bom, um pouco, né? Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. E talvez nós fizemos um contra-filé, né? Pra fazer com picante, uma minha. A carne que você quiser. Tá? Beleza? Um abraço a todos. Ficam com Deus. E até semana que vem, na quinta-feira, se Deus quiser, e dê vida e saúde pra nós. Até a próxima. Live. 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 Live.